Então, recentemente nós descobrimos que a primeira equipe de Power Rangers de todos os tempos foram os Squadron Rangers. Eles foram apresentados na minissérie em quadrinhos Power Rangers Universe, que a gente comenta bastante aqui no canal. Mas se eu falar pra vocês que antes dessa equipe existiu sim um primeiro Power Ranger. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Mega Power Brasil para falarmos do Universo Expandido. Esse universo que vem trazendo pra gente novas histórias, novos personagens, novos inimigos. Aqui no Mega Power Brasil, inclusive, vocês acompanham tudo do Universo Expandido. Quadrinhos, curiosidades, enfim, toda semana tem vídeo novo por aqui, terça, quinta e sábado, às 19h. Então, se você quer ficar conectado com o Universo de Power Rangers, eu sugiro você se inscrever aqui no Mega Power Brasil, clicando nesse botão que tá aqui embaixo. Além de se inscrever, você ativa o sininho, que é o famoso Power Sino, e marca todas as notificações. Porque aí você vai receber no seu celular, no seu smartphone, um alerta. Quando o vídeo sair, você vai ser notificado. Aproveita também, já que você tá aqui comigo, deixa o gostei, cara, deixa o like. Ele é importante pra o YouTube entender que o Mega Power é relevante e vai indicar nosso conteúdo para mais pessoas. Power Rangers Universe veio para responder vários questionamentos do Universo de Power Rangers, uma minissérie dividida em seis edições que trouxe muitas respostas. Aprendemos muito mais sobre o que é a rede de morfagem, conhecemos o povo antigo, os famosos mestres da morfagem e também o primeiro grande inimigo dos Power Rangers foi introduzido nessa minissérie. Uma minissérie que, inclusive, chamou muita atenção na época por conta dos Squadron Rangers, a primeira equipe de Power Rangers da história. Apesar de eles serem realmente a primeira equipe, a primeira formação, eles não são os primeiros Power Rangers. Nós tivemos um Ranger antes deles se transformarem. Lá na história de Power Rangers Universe, que se passa há milhões de anos atrás, muito antes dos dinossauros serem extintos, essa é a época que se passa Power Rangers Universe, nós temos um flashback de 584 anos antes dos eventos desse quadrinho. E é nesse flashback que nós somos apresentados ao Morfonauta, que é esse carinha que está na capa do encadernado. O Morfonauta foi um dos vários habitantes da Terra no passado, ele também pertence ao povo dos mestres da morfagem, e ele era um grande estudioso, ele queria entender cada vez mais como funcionava a rede de morfagem. E junto da sua parceira, a Shendil, eles desenvolveram uma espécie de portal que mais tarde viria a ser conhecido como o Arco do Mestre, um portal onde você pode entrar e ir para outro lugar no passado, no presente e no futuro. E no caso dele, foi criado para entender como funcionava a rede de morfagem. Só que o lance é que naquela época, eles não fizeram testes suficientes para saber se atravessando o Arco seria perigoso, se seriam afetados de alguma maneira, mas o Morfonauta estava disposto a atravessar o Arco a qualquer custo, ele queria entender mais como funcionava a rede. E esse foi o grande erro dele. Assim que ele atravessou o Arco, ele ficou em um limbo entre nosso mundo e a rede de morfagem. Mas ele conseguia ver a rede dali de dentro. Tanto que a rede chega até ele, imbuindo todo o seu corpo com a grande quantidade de energia, energia pura da rede, transformando ele não só em uma grande fonte de poder, como, digamos assim, o primeiro Ranger da história. Ele acaba morfando quando essa energia cai em cima dele. Fato que, inclusive, é reforçado no livro de RPG Power Rangers Across the Stars. Eles colocam o título do Morfonauta como o primeiro Power Ranger da história. Nesse momento, quando ele recebe essa grande quantidade de energia, ele acaba morfando em algo completamente diferente. Só que assim, quando o Morfonauta entra no Arco, ele cria um outro grande problema. O primeiro problema foi justamente essa quantidade de energia que entra em seu corpo. A gente vai ver nos eventos do quadrinho que essa energia que emana dele é perigosa, vai matando ele aos poucos. E por isso que ele precisa meio que repartir toda essa quantidade de poder. Quando ele entra aí nesse limbo, ele acaba, digamos assim, desencadeando todo o mal que a gente vai ver em Power Rangers no futuro. Por que eu tô falando isso? Ao chegar nesse limbo entre a rede e o nosso mundo, ele bateu de cara com a entidade maligna. Uma entidade que não conhecia nosso universo e que não podia tocar a rede de morfagem. Um ser que mais tarde a gente viria a conhecer como o Espectro Negro. Essa descoberta do vilão, o Espectro Negro não fazer ideia da rede de morfagem e nem do nosso universo, foi o suficiente para despertar nele uma necessidade de conquistar o nosso mundo. E aí, nos vários anos, nos milhões de anos que se seguiram, o Espectro Negro tentou de várias e várias formas conquistar o nosso universo. E nesse processo, angariando aí para o seu lado os seguidores, Assecla, generais, como o Dorritão, Rita Repulsa, o Império Máquina, Divatoques, Astronema, etc. Ou seja, o Morfonauta deu start no que conhecemos na história de Power Rangers, né? Não só por ter se tornado o primeiro Ranger da história, mas como também o responsável por trazer o mal que iria atacar nosso universo por tantos anos, né? Não só o nosso planeta Terra, como também o universo como um todo, né? Planetas, galáctias, etc. A gente sabe que o Espectro Negro acaba virando um grande conquistador de planetas ao longo dos anos. Então o Morfonauta, ele ajudou a criar os Rangers que a gente conhece, da mesma maneira que ele trouxe o mal para o nosso universo. Meio que criando assim, de certa forma, um equilíbrio no poder. Sempre que existir o bem, vai existir também o mal. Mas e você que está do outro lado? Conhecia toda essa história envolvendo o Morfonauta? Comenta aqui com a hashtag Esquedido Poder. E aproveita também, se você não conhece Power Rangers Universe, Eu vou deixar um card aqui em cima com todos os reviews para você acompanhar a história completinho. E se você ficou até o final, coloca dois raios para eu saber que você ficou até o último minuto do vídeo. E é claro, não esquece de seguir o Megapower Brasil nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as grandes novidades do universo de Power Rangers. E também fica um convite para conhecer o nosso Apoia-se, que é a plataforma de financiamento coletivo do Megapower. Para quem não sabe, o Megapower Brasil é o nosso trabalho. A gente produz vídeos aqui para o canal, porque é o nosso trabalho. A gente vive de falar de Power Rangers. E lá no Apoia-se você pode ajudar a gente, além de um like, além de um compartilhamento, além de um comentário, com um valor financeiro, aquele que couber, obviamente, em seu bolso. Porque isso, galera, ajuda muito a gente no fim do mês a melhorar os vídeos, trocar equipamento, para ajudar essa máquina que é o Megapower Brasil a continuar a crescer. Você pode fazer isso pelo Apoia-se ou pelo botão Seja Membro, que é um botão que está logo aqui embaixo, do próprio YouTube, que tem basicamente a mesma função. Fazendo isso, você vira parte do seleto grupo de heróis do Megapower Brasil, como o Rafael de Paula, o Carlos Alberto Petroni e toda essa galera que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve. E que o poder o proteja. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.